Preciso de um tempo pra pensar Preciso de um tempo pra colocar as coisas No seu devido lugar Preciso de um tempo pra pensar Preciso de um tempo pra colocar as coisas No seu devido lugar É que às vezes a gente precisa dar um tempo para respirar Contemplar a natureza, ver a vida de outra maneira Mas eu sei que a tempestade logo vai passar Dias melhores Desejo pra todos nós 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 Preciso de um tempo pra pensar Preciso de um tempo pra colocar as coisas No seu devido lugar Preciso de um tempo pra pensar Preciso de um tempo pra colocar as coisas É que às vezes a gente precisa dar um tempo para respirar Contemplar a natureza, ver a vida de outra maneira Mas eu sei que a tempestade logo vai passar Dias melhores Dias melhores Desejo pra todos nós Dias melhores Desejo pra todos nós Dias melhores Dias melhores, desejo pra todos nós Dias melhores, desejo pra todos nós Dias melhores, desejo pra todos nós